Vai pessoal, vira e virou! Música Você tem que voltar até o fim, até o fim só Vamos lá, vai! Só quero me poder no ar Estes sapatos aí É assim mesmo E virou! Eita, vai virar! Fui! É assim mesmo Essa poeira, só penei o queimado, rapaz Já estão a arder a sola no sapato Esteja a fomega, meu Olha aí pra isso, rapaz Acho que as suas filhas vai queimar, meu Fimio! 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 Estou com os carretos em tudo! Estou com os carretos na área! Os rapazes já são mais quentes tocando a roupa! A grande jorça!